A Almir Fernando falou sobre a importância das ações do Novembro Azul, a campanha nacional de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. Estamos aqui de azul, camisa azul, gravata azul, para chamar a atenção e conscientizar. E a gente falou aqui, na última vez, que chamamos a conscientização para que a Prefeitura, como fez e vai fazer, eu acredito, já começou o trabalho de conscientização, e também o trabalho do exame de próstata nos homens, como foi feito através do caminhão Rosa, que circulou toda a cidade através das suas RPAs e micro-regiões, que ela possa fazer também, chamando a conscientização dos homens. Acredito, estive hoje na Secretaria de Saúde, nós conversamos também sobre essa questão com a chefe de gabinete, a doutora Liliane. Ela falou que todos os distritos irão fazer esse trabalho de conscientização, e a gente espera, acredita que isso vai acontecer, porque a Câmara, a Prefeitura do Recife, através do seu secretário, do seu prefeito, prefeito Geraldo Júlio, tem feito esse trabalho de conscientização dos homens. Sabemos, vereador presidente dessa sessão, Felipe Francis Mar, e eu me incluo também, quantos homens são relapsos com relação à sua saúde. Mas é importante que a gente possa se conscientizar, não só com relação ao câncer de próstata, mas também da saúde do homem. E a gente tem proposta aqui nesta casa, estão nas comissões, que é a criação do ônibus Rosa para cuidar da saúde das mulheres, e também temos a criação do ônibus azul para cuidar da saúde das mulheres. Sei que Vossa Excelência é tão preocupada com as comunidades, tem contribuído com relação à saúde, mas a Prefeitura, através desse instrumento, pode contribuir e ajudar muito mais, principalmente aos homens, para que eles possam se aproximar mais das comunidades. Saúde nunca é demais. Todas as pesquisas que foram feitas, não só no Recife, no estado de Pernambuco, mas no Brasil todo, o que as pessoas reclamam mais é com relação à saúde. Então, quanto mais a Prefeitura do Recife puder se aproximar do seu munícipe, mais ela vai poder retribuir e contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente com relação à saúde. E aí a Prefeitura, a gente sabe que ela vai contribuir, vai chamar a atenção dos homens para que eles possam trabalhar e combater com relação ao câncer de próstata em todos eles.